E o PL, o Partido Liberal, decidiu recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que negou o pedido da legenda de invalidação dos votos registrados em 279 mil urnas antigas. Pela ação, a legenda foi condenada a pagar mais de 22 milhões de reais, quase 23 milhões de reais, em multa, e teve o fundo partidário bloqueado. E, inicialmente, a decisão valia para a coligação que apoiou o Bolsonaro, incluindo o PP e republicanos. Em entrevista coletiva sobre o pedido feito ao TSE, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que não estava discutindo a eleição, mas a história do Brasil. As urnas velhas, todas têm a seguinte numeração, 67 milhões, 305, 895. Em todas as 279 mil...